Mulher esperta adestra o homem Minha mãe que o diga, aqui em casa é assim ó Mulher na sala, fresquinha, ventilador ligado Vendo domingo espetacular Ou esporte espetacular E o homem na cozinha, lavando as vasilhas E ai daquele garfo que tiver engordurado Se tiver uma manteiga tem que lavar de novo Tem que pegar e lavar Tem que aprender a dar valor na dona de casa E aprende fazendo Por isso que eu falo Mulher esperta coloca os homens na cozinha Porque o homem pilota fogão O homem dirige o leme da pia O homem sabe pilotar tudo Só não pilota porque não quer